Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje o vídeo é de looks, eu trouxe aqui uns looks que vocês podem estar se inspirando para usar, tanto no Natal quanto no Ano Novo, então usem a criatividade, usem o que vocês tem e arrasem, um grande beijo, espero muito que vocês gostem desse vídeo, deixem seu like, se inscrevam no canal se ainda não é inscrito, tchau tchau e até o próximo vídeo. A primeira ideia foi essa, o macacão totalmente verde, nos pés eu coloquei um salto nude, porém não é um salto muito alto, não fica desconfortável, como o look é todo neutrão, eu optei por esta bolsa que ela tem os pontos ali de verde, azul, vermelho, uns pontos pequenos, mas tem um ponto de cor. Já a segunda proposta é para você que assim como eu não liga para cor, eu sou esse tipo de pessoa, gente essa saia é uma saia midi né, ela tem bastante botões, é o que chama atenção, esse blusão é do meu marido, então como ele fica muito folgado, muito grana, eu coloquei ele por dentro, nos pés eu coloquei um salto já mais alto, inclusive foi esse que eu me casei e peguei essa bolsa que tem uma cor totalmente diferente para dar o tchan no look. E apostem em acessórios, gente, não tenha medo, se vocês joguem, passem um batonzão, um brincão, um colarzão, não tudo junto, senão não fica tão legal assim. E bora para a nossa terceira opção. Gente, essa terceira opção também é composta por um macacão, mas esse macacão é mais elegante, diferente do primeiro que é mais casual. Optei por essa bolsa preta super básica, pequenininha, arrumadinha, ela é bem estruturada. E nos pés eu apostei em colocar o mesmo salto do look anterior, aquele nude, mas o saltinho alto, com a frente totalmente tampadinha. E já vai me falando aí embaixo qual dos seis looks você gostou mais, hein? E sim, eu trouxe um look mais super casual, eu escolhi esse short, ele não é totalmente branco, ele é um branco off-white. Essa blusinha também toda vermelhinha, mais romantiquinha, nos pés eu coloquei uma rasteirinha para a gente ficar super de boa. E também fiz a mesma composição com a bolsa dos looks que eu já mostrei para vocês anteriormente. Também tem look para quem gosta de passar as festas de final de ano todo no branco, né? Essa blusa ela é totalmente branca, ela é uma gola um pouquinho alta, não tanto, ela tem umas manguinhas bem delicadas. A saia também é uma saia midi, porém tem uma fenda no meio das pernas. Já nos pés, gente, eu optei por colocar este saltinho mais delicado, mais feminino, deixou o look super lindo. Eu optei também por essa bolsa preta, mas aí vocês podem colocar qualquer bolsa, de qualquer cor, porque o look, ele todo em si, até os pés, ele é super neutro e super combina com qualquer cor. E o último look, gente, eu trouxe para vocês uma calça pantacura, ela é azul, ela tem amarração na cintura, o salto, é o mesmo salto do look anterior. Na parte de cima eu coloquei um body vermelho e um blazer branco off-white também. Espero que vocês passem muito bem as festas de final de ano. E lembrando agora que o Natal é o nascimento do nosso Salvador Jesus Cristo, então que você venha tirar um momento para agradecer a ele por mais um ano, por mais um dia, e que você não se esqueça o real motivo do Natal. Porque foi o nascimento e a morte dele que nos permitiu estar aqui agora. E aí